Hoje faz um mês que o Romeiro Pedro Donizete Francisco, de 69 anos, da cidade de Varginha, no sul de Minas, está desaparecido. A família segue esperançosa por informações do Romeiro, que desapareceu na Serra do Piquete, entre Minas Gerais e São Paulo, durante Romaria a pé ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o filho de Pedro Augusto Francisco. O filho dele, Pedro Augusto Francisco, gravou um vídeo divulgado no programa Alterosa Alerta, da TV Alterosa Sul de Minas. Passar, nem só para relembrar, dos desaparecimentos do meu pai, Pedro Donizete Francisco. Quinta-feira já vai para um mês do seu desaparecimento, procurando notícias, informações. E peço à população, para ajudar a gente a continuar divulgando o desaparecimento dele. Para mim mesmo, me lembro como se fosse hoje uma coisa que fica gravada na mente da gente. Bem, militares do Corpo de Bombeiros de Minas e de São Paulo chegaram a fazer buscas pela mata. Familiares e participantes da caminhada também ajudaram nas buscas. Depois de vários dias de buscas sem sucesso, a Polícia Civil de Guaratiguetá foi acionada para investigar o caso. De acordo com o delegado Marcelo Vieira, não existe nenhuma suspeita criminal até o momento e foi instaurado procedimento de investigação de desaparecidos.